E aí pessoal, é Tugravão, 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 Beleza Aqui é a avenida que chega na maioria Quando eu faço pedal na minha cidade de Valinhos, estado de São Paulo É normalmente essa visão que eu tenho no último quilômetro Gente, é bom demais, é bonito demais Só que aqui, ó Estão começando a cortar, já viu que corta um pedacinho, né? Ah, cortando, tristeza Mas eu vou te falar É um lugar bonito, sei lá se é uma reserva florestal, se é uma APA, se é... Nossa Pra quem não conhece, aqui é a Avenida Invernada Olha, é bonito, viu? Não é por nada não, mas... Sabe, você chega até com mais vontade, mais devagar pro ponto inicial do seu pedal, né? Isso chega até mais leve Pois é, gente, queria compartilhar com vocês o meu final do pedal É bonito, acho que tem uns dois, três quilômetros, assim Lá atrás, entendeu? Quando eu vou lá pra... Pra reserva... Não reserva? Pra reforma agrária, chama o bairro Eu venho aqui e desço na Invernada toda E é desse jeito 90% da Invernada Olha, eu vou te falar Vem pra... Quem quiser aí, vem pra Valinhas aí Pedalar comigo Eu... Pode ter certeza que os últimos três quilômetros Vai ser virado pra esquerda E vai ser desse jeito Bonito, viu? Bem bonito Recomendo Valeu, gente Fui Valeu